Se joga e vem dançar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Toda gostosa, toda bandida Sexo perigosa, rainha da pista Chega chegando, chega e domina Corpo de mulher com jeitinho de menina Eu adoro, eu me amarro Quando ela desce rebolando até embaixo Eu adoro, eu me amarro DJ solta o tambor Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançar Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Toda gostosa, toda bandida Sexo perigosa, rainha da pista Chega chegando, chega e domina Corpo de mulher com jeitinho de menina Eu adoro, eu me amarro Quando ela desce rebolando até embaixo Eu adoro, eu me amarro O DJ solta o tambor Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançar Se joga e vem dançar Se joga e vem dançar Deixa o som rolar Que ela vem dançando, jogando o que canto Se joga e vem dançando, jogando o que canto